Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas a tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligar outro e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Existe Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligar outro e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Legenda Adriana Zanotto